Fala galerinha, bem-vindos ao canal GAMESON, esse vídeo aqui é um tutorialzinho básico, como eu disse, sempre que eu aprendo alguma coisa eu gosto de estar passando para vocês e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como prolongar a vinda de teste do snap jingle player, para quem não sabe o snap jingle player, é um player de jingles de rádio, sabe aqueles sonhos que você ouve em rádio, tipo caralho, tem uma batida ali, esses sons aqui ó, que a gente pode estar configurando, vou aumentar aqui o som para ficar melhor para vocês ouvirem, uai, negócio errado, volta, aqui, peraí, 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 então isso aqui é um player de jingles de rádio, aqui tem vários configurados e eu vou ensinar vocês como prolongar a sua vida de teste, para quem não pode estar comprando ele, lembrando também tem uma versão gratuita que eu vou estar mostrando aqui no final do vídeo, tá bom, que também é bom, mas eu gostei do snap, o que acontece, o snap jingle player, vou fechar aqui ele, vamos fechar, o snap jingle player, como que ele tem uma vida útil de 14 dias de teste, reparem aqui, que meu tempo de teste acabou, eu não consigo mais utilizar, mas tem uma forma de burlar isso aí, como é, alterando a data do calendário do seu Windows, para a data em que você instalou o programa, então a minha data que eu instalou o programa foi no dia 24 de 2, né, então eu criei dois arquivos .bats que eu executo via cmd, que é bem simples, eu simplesmente vou digitar aqui no cmd, seria a mesma coisa que fazer isso aqui ó, date, date, e boto aqui a data do dia que eu quero alterar no computador, para poder eu botar a data igual a que tava no dia que eu instalei, então o que que eu vou fazer, reparem aqui no cantinho da tela, minha data tá 9 do 3, 2020, eu vou alterar ela agora, só executando esse cmd, reparem, pronto, já mudou aqui ó, 24 de 12 de 2020, lembrando que antes de fazer isso, vai, temos que ter outro ponto byte com a data atual, então essa data aqui sempre tem que ser alterada, para o dia que você utilizou, tá utilizando na hora, para depois você voltar ela para a data atual, tá bom, agora vamos reparar aqui ó, vocês perceberam, que aquele lá tava com 0 de tempo de teste né, vou abrir ele de novo, reparem agora que estamos com 14 dias novamente, aqui ó, posso continuar, vou abrir aqui os jingles, esse aqui ó, nossa, cê é o bicho é o mesmo hein doido, nossos áudiozinhos, pode tá utilizando aí em live, em web rádio, cadê o respeito galera, que que tá ganhando essa porra aqui, fala aí, caraca, é uma coisa assim, útil para ir em rádio, e que tem muitas pessoas que não podem tá adquirindo ela, então é meio chato você ter que ficar alterando aqui, mas eu já posso alterar, depois que eu executei ele, eu posso botar a data normal, porque as vezes a internet não funciona, né, com ele, com a data atrasada, e qual é a versão gratuita, eu vou tá mostrando agora que é o, cadê aqui ó, é o jingle pallet, que também é um jingle, mas reparem que era bem inferiorzinho, se comparado ao snap jingle player, também, ele também funciona tão bem quanto, né, porém o sistema de decks, é meio diferente, a gente tem que criar playlists, pra tá alterando, pra gente tá usando, aqui em média a gente tem quantos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, trinta jingles, que a gente pode tá usando, e criando novas playlists, ele é útil pra lives, quando você não quer tá utilizando ali os comandos no chat, pra agilizar o seu processo, tu tá fazendo ali um podcast, e quer utilizar áudios, né, ai pai, para, ai, e você quer utilizar áudios, pra poder tá ali, deixando sua live mais dinâmica, seu podcast, sua vodcast, mais dinâmico, então é muito interessante, inclusive tem até um site, que eu vou deixar na descrição, onde vocês podem estar adquirindo diversos áudios interessantes, todos esses aqui do deck 2, eu peguei nesse site, que você pode ouvir e baixar ao mesmo tempo, vamos mostrar aqui pra vocês, rapidinho, esse site, vamos pausar aqui, pronto, aqui ó, o site é esse aqui, gente, aqui a gente pode, ó, exatamente, aí nesse site, ó, a gente abre aqui, ó, a música, e pode tá baixando o áudio, então esses áudios podem ser utilizados, tanto nos seus streamlabs, pelo comando lá na live, quanto aqui, ó, nesse programinha aqui, que a gente altera tudo bonitinho, pode também tá alterando o volume, ó, muitos aqui, eu posso alterar o volume, deixa ele mais alto, Então, é um ótimo programa pra vocês, então, espero que esse vídeo ajude a quem quer tá utilizando esse programa, e não pode tá pagando um cracker e um ativador pirata, não é, a gente não aconselha tá utilizando, mas a gente sabe que nem todo mundo pode tá pagando por um programa como esse aqui, Então, esse é o seguinte, então, ó, o seguinte, se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal e visita nossas redes sociais, cara, o nosso Twitter, o nosso YouTube, e também o nosso Alvanista, mano, que pra quem não sabe, o Alvanista é uma rede social gamer, onde você pode tá compartilhando suas coisas gamers, pode tá criando conteúdo, e ter seu conteúdo no Destaques, ó, que é um vídeo, que é um texto que eu fiz, repare, ó, ele veio parar no Destaques, porque eu criei ele como um artigo, aqui, quando a gente cria um, uma postagem, tem a opção aqui, artigo, onde você coloca, cria lá seu texto original, tem que ser um texto original, tá, gente, e ele pode vir aqui pra Aba Destaques, então, no Alvanista, tem muita galera criativa, que cria ótimos textos originais, então, se inscreve aqui no Alvanista, sai seguindo a maioria da galera, que vocês vão gostar, é, espero que vocês gostem aí do vídeo, é, confira também outros do nosso canal, que tem muita coisa interessante, a gente se vê em breve, valeu!